O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja bem-vindo ao FPR Notícias dessa semana. Acompanhe agora com a gente as informações da Universidade Federal do Paraná. Na quarta-feira, 15 de agosto, tiveram início as aulas transversais para os alunos de pós-graduação da UFPR. A iniciativa oferta disciplinas de interesse em comum para alunos dos programas de mestrado e doutorado. Em uma iniciativa pioneira, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, PR-PPG, oferta mais duas disciplinas transversais para os alunos dos programas de pós-graduação da UFPR. Dessa vez, são as disciplinas de métodos de pesquisa e escrita acadêmica em inglês. Para André Rodak, coordenador de programas de pós-graduação estricto senso, o projeto procura oferecer disciplinas que sejam comuns aos mais de 80 programas de pós-graduação da universidade, para que os departamentos concentrem esforços em suas respectivas áreas de especialidade. Ao invés de executarmos, efetuarmos 87 ofertas, nós vimos a possibilidade de fazer uma oferta de maneira transversal, para que todos os programas de pós-graduação possam se beneficiar dessa disciplina. Com isso, nós reduzimos a demanda dos professores, que muitas vezes têm alguma vocação para essa disciplina, mas deixam de fazer outras atividades no programa para poder fazer oferta para os seus alunos. As disciplinas podem ser cursadas na modalidade presencial ou remota, e possuem apoio da UFPR TV, que realiza a transmissão ao vivo das aulas. A aula inaugural de métodos de pesquisa, ministrada pelo professor Eduardo Barra, no Departamento de Filosofia, aconteceu no auditório do Setor de Ciências Sociais Aplicadas, e pode ser acompanhada à distância por estudante de todos os campi da universidade. Para o professor Eduardo, as disciplinas transversais são uma oportunidade de aprimorar o conhecimento sobre ciência e fazer com que o debate acerca dela ultrapasse os limites dos laboratórios. Tem um momento em que eles possam parar e sair dos laboratórios, saírem dos seus ambientes de pesquisa, se reunirem com outros pesquisadores e refletirem sobre o que eles estão fazendo, qual o significado daquilo que se faz. É preciso a gente relativizar algumas concepções que ficaram muito arraigadas no imaginário sobre a ciência e que como futuros pesquisadores, futuros formadores de outros pesquisadores, esses estudantes da UFPR e de todas as universidades precisam estar minimamente equipados com conceitos para problematizar essa visão, esse imaginário comum sobre a ciência. Como essas aulas são ofertadas para os alunos de todos os programas de mestrado e doutorado da UFPR, as disciplinas transversais são uma oportunidade para os estudantes conhecerem e participarem de debates sobre as diferentes formas de produção de conhecimento. Para a professora Ângela Fonseca, que também vai ministrar as aulas de métodos de pesquisa, os diferentes saberes e conhecimentos precisam ser pensados por quem está fazendo ciência. Quais são os pressupostos com os quais nós trabalhamos quando nós fazemos ciência? O que é para nós fazer ciência? Que tipo de conhecimento nós buscamos formular? O que é para nós o conhecimento? Todas essas questões vão aparecer, é claro que vão aparecer de uma maneira bastante rápida, apenas introdutória, porque é uma disciplina que vai, digamos assim, ela vai conectar diferentes saberes, diferentes perspectivas, para colocar em diálogo diferentes disciplinas dentro da universidade. Acredito que será uma experiência muito interessante para todo mundo. O projeto também oferta durante o período da tarde a disciplina de escrita acadêmica e inglês voltada para o aperfeiçoamento da escrita do idioma e ampliar as possibilidades de publicação dos trabalhos realizados pela UFPR. Os estudantes que desejam se inscrever no PROVAR precisam ficar atentos com as datas. O processo de ocupação de vagas remanescentes já está com o primeiro edital aberto, o de mudança de turno, habilitação e do campus no mesmo curso. As inscrições pelo SART da Prograde seguem até o dia 20 de agosto e a entrega de documentos para confirmar a inscrição será nos dias 21 e 22. Para participar, o estudante precisa ter feito no mínimo 20% e no máximo 80% da carga horária total do curso. O edital completo está no site www.prograde.ufpr.br. Os residentes de Medicina Veterinária participaram do atendimento gratuito na Regional do Tatuquara, aqui de Curitiba. Confira como foi. O Programa de Medicina Veterinária da UFPR e a Prefeitura de Curitiba firmaram um convênio que abrange avaliações clínicas gratuitas em regionais da cidade. A primeira experiência foi na Regional do Tatuquara, que atendeu 293 cães e 83 gatos durante 4 dias de ação. O objetivo é melhorar a condição de bem-estar desses animais. Os animais estando melhores, estando com uma saúde melhor, também nós estamos protegendo a saúde das pessoas. E esse projeto visa selecionar os animais que vão ser cadastrados para fazer a cirurgia de castração. O atendimento ocorre com a distribuição de senhas e conforme a ordem de chegada. As avaliações são destinadas às famílias que participam de algum programa de benefício social. Como residentes, realizávamos o atendimento clínico básico dos animais. Os animais chegavam, aí os estagiários e os alunos faziam uma triagenzinha, faziam exame físico, perguntavam coisas básicas e cadastravam para a castração, que é o objetivo, fazer essa avaliação pré-castração dos animais. No caso de algum animal ter alguma outra enfermidade que a gente conseguisse resolver com alguma receita, passar alguma medicação, a gente também fazia esse atendimento. E os casos mais graves, quando a gente identificava alguma coisa que a gente não conseguisse lidar na hora, que realmente precisasse de uma intervenção médica, a gente recomendava que buscasse um particular. A medicina veterinária do coletivo abrange três áreas. A medicina de abrigo, a medicina legal e a saúde coletiva. Atividades que entram em contato direto com a comunidade que necessita dos atendimentos. A gente abriu mais um cenário de prática para os residentes. Também os projetos de extensão que têm relação com essa atuação nas comunidades, os alunos também participam. Para os residentes, eles vão ter essa experiência de ir na comunidade, de vivenciar as dificuldades, uma outra realidade, as vulnerabilidades que uma família enfrenta. A ação também aproxima a universidade da sociedade. Eu realmente gosto de trabalhar com a comunidade. Eu escolhi essa área para trabalhar com a comunidade. E estar lá, no ambiente, na rua, para mim é sensacional. Você realmente vê a população. É uma população diferente. É uma população que nem sempre consegue trazer o animal para cá. Esse envolvimento, tanto dos outros residentes, como dos alunos, como de vários professores, faz com que a gente se aproxime da comunidade e que a gente também auxilie nessa construção de atender demandas da comunidade, atender essas demandas sociais, nos aproximar. E realmente devolver para a comunidade o que eles estão pagando nos nossos salários e também ajudando esses alunos a se formarem. Bom, e o nosso assunto agora é o ensino e as reestruturações curriculares que estão sendo propostas pelo governo federal. A Pró-Reitoria de Graduação da UFPR, juntamente com o setor de educação e várias entidades de classe, realizarão um evento na semana que vem para debater a proposta da Base Nacional Curricular e seus impactos nos cursos de licenciatura. Para falar sobre isso, a gente recebe hoje aqui no estúdio Milena Martinez, que é representante do Grupo de Política Educacional da Associação de Professores da Universidade Federal do Paraná. Paulo Vieira, que é secretário executivo da formação da APP Sindicato Estadual. E também o Lucas Vinícius de Brito, que é representante dos Centros Acadêmicos da UFPR. Sejam bem-vindos. Muito obrigada. Obrigado. Bom, então eu queria começar perguntando na verdade que vocês dessem um contexto sobre o que é essa base curricular que serve tanto para o ensino médio quanto para o ensino básico e falassem um pouco desses impactos dessa base curricular. Bom, primeiro, boa tarde para todos. Na realidade, a preocupação de todos nós que estamos voltados à educação e que deveria também ser a preocupação de toda a população é tomar conhecimento, né, divulgar claramente o que significa a base nacional comum curricular que está proposta tanto para o ensino fundamental quanto para o ensino médio, que é o barateamento da educação, quer dizer, a retirada de disciplinas que são extremamente importantes, né, como, por exemplo, filosofia e sociologia. No segundo grau, no segundo grau, não, no ensino médio, nós temos a questão de todas as humanidades e da arte também e isso significa que nós vamos formar cidadãos sem nenhuma reflexão crítica e nenhuma formação humana. Então, basicamente, a preocupação de todas as entidades é nesse sentido. E para vocês falarem um pouco mais sobre o que vai ser esse seminário, alguém podia falar um pouco mais sobre isso? Então, esse seminário que nós fazemos agora numa parceria com as instituições de ensino que defende a educação pública e uma educação pública de qualidade, ela quer debater junto com a sociedade, com alunos, estudantes dos diferentes níveis, professores, né, inclusive com os conselhos de educação, tanto estadual quanto nacional. Porque o governo está implantando um novo projeto de política sem fazer um debate. Então, ele criou no dia 2 de agosto o que ele chamou de dia D, mas foi um faz de conta, na verdade, para dizer que está sendo democrático. E existem os grandes impactos que vêm acontecer a partir dessa nova base. Porque, como a professora disse, vai acontecer uma desumanização da educação, porque está reduzindo o ensino para a matemática e português. E o aluno, ele sai do ensino fundamental para o médio com 14 anos. E ele não tem condição ainda de fazer uma escolha daquilo que ele quer e nem sabe exatamente do que está posto. Existe um outro impacto que a gente poderia falar que as escolas não estarão preparadas para isso. Porque os municípios têm uma escola. Como que vai ter escola neste mesmo município para oferecer cinco eixos diferentes? Então, é um projeto atropelado, equivocado e que não tem estrutura para esse momento oferecer de maneira com qualidade e que seja para todos. E como que essa base curricular influencia no quesito dos alunos? Como que isso pode afetar eles? Certo. Falando especificamente do Paraná, eu consigo dar um exemplo prático a respeito disso. Hoje, nós temos as disciplinas na área de humanidades. De filosofia, sociologia, geografia e história. Com a nova BNCC, com a base nacional como curricular, os 120 conteúdos que estão previstos na lei estadual, eles vão ser resumidos em quatro temas gerais, dez competências, dez competências gerais, seis competências específicas, fazendo com que esses 120 conteúdos que obedecem à especificidade de cada área sejam suprimidos e passa-se a ter uma área que é de humanidades e um professor preparado para dar essas quatro disciplinas unidas. Então, isso, na verdade, é um retrocesso. Isso impacta diretamente nessa possibilidade do aluno ter um acesso a um conhecimento que é historicamente produzido e que é amplo e que obedece a essas especificidades de cada matéria e ele passa a ter competências e habilidades que são valorizadas pelo mercado do trabalho. E esse evento que vocês vão promover, ele tem parceria com várias instituições, né? Quais instituições são essas? Bem, esse evento, ele está sendo, ele foi organizado, em princípio, pela Associação dos Professores e mais a Universidade e aí nós contatamos outras entidades, no caso, a PP Sindicato, que está conosco nessa luta, os estudantes e outras tantas entidades que tem como objeto do seu trabalho, né? A defesa irrestrita da educação pública bancada única e exclusivamente pelo Estado. Então, é essa, na realidade, o centro da discussão desse seminário é a defesa da educação pública no Brasil, de toda a educação, em todos os níveis, né? E, na realidade, nós, o seminário, ele visa também, além dessa defesa, divulgar esse projeto que é arrasador para a educação em todo o país, né? E não só divulgar, mas chamar as pessoas para que, num processo de organização, nós possamos ir contra esse processo para que ele não seja votado e para que esse desastre não ocorra de forma, assim, nem tão rápida e nem em nenhum momento. que a gente possa fazer uma discussão conjunta, porque isso foi definido nas esferas superiores sem nenhum contato com quem tem interesse nesse projeto, né? Então, esse seminário tem essa finalidade, não só da divulgação do projeto, de fazer essa análise dessa conjuntura, do que significa esse projeto para o Estado brasileiro, né? De um modo geral, mas para chamar também as pessoas para se engajarem na luta que nós vamos ter que enfrentar contra esse desmanche que está se fazendo da educação. Bom, eu queria agradecer a presença de vocês hoje e lembrando, então, que o seminário acontece no dia 24 de agosto, na próxima sexta-feira, das nove da manhã às seis da tarde no Teatro da Reitoria, que fica na rua 15 de novembro, número 1299, e a entrada é franca. Assim como as inscrições para o vestibular, a décima-sexta edição da Feira de Cursos e Profissões da UFPR está chegando. Saiba como será a feira desse ano. A Feira de Cursos e Profissões da UFPR será realizada nos dias 23, 24, 25 e 26 de agosto, apresentando os cursos e atividades da Universidade Federal do Paraná. Além dos estandes dos cursos, vários outros eventos também acontecerão por lá, como palestras sobre profissões. Anota aí todas as informações que separamos. Nos dois primeiros dias, a feira é exclusiva para escolas que agendaram a visita pelo site, o www.feiradecursos.ufr.br. Ainda existem horários disponíveis para agendamento. No sábado e domingo, a feira é aberta para todo o público. É importante também prestar atenção nos horários. A feira de cursos e profissões funciona nos dias 23, 24 e 25 das 9 às 18 horas. No dia 26, das 9 às 16 horas. A feira de cursos e profissões acontece em Piraquara, na rodovia João Leopoldo Jacomel, 4015, no Jardim Primavera. Para quem vai de transporte público, o Curitiba Piraquara e o Curitiba Piraquara Direto saem da Praça Santos Andrade. Os estudantes da UFPR têm como opção o intercamp, que sai da Reitoria, Agrárias e Politécnico às 7, 8 e 20, 10, meio-dia e 14 horas. O retorno de Piraquara são às 7 e 40, 9, 10 e 40, meio-dia e 40, 14 e 40, 15 e 15, 18 horas e 19 horas e 30. O retorno no domingo é às 16 horas e 18 horas. Seja como aluno da UFPR para contar mais sobre o seu curso, seja como vestibulando que procura tirar dúvidas sobre a profissão que sonha, participe da Feira de Cursos e Profissões da UFPR. A entrada é gratuita. Confira as informações completas no site da feira, www.feiradecursos.ufpr.br. Falando em vestibular, a UFPR está lançando hoje a nova versão do aplicativo mais UFPR. Além de poder conferir o edital, dicas e o resultado do vestibular, o app traz novidades como espaço para mensagem aos vestibulandos e notícias da UFPR. O aplicativo está disponível de graça no Google Play Store. Baixe para ficar por dentro do processo seletivo 2018-2019. O pré-lançamento da sétima edição do Tom, caderno de ensaios da UFPR, acontece nesse final de semana. O Tom é uma ação semestral e digital da Coordenadoria de Cultura da Proec, que reflete sobre as produções culturais e artísticas em um contexto de diversidade e cidadania. O tema desse semestre é Travessias da Migração e do Refúgio, a diluição das fronteiras com a curadoria do projeto de extensão português-brasileiro para a migração humanitária. O pré-lançamento do Tom é no sábado, dia 18, às 15h, no Teatro da Reitoria. O evento é aberto e gratuito. E agora é hora de encontrar algo legal para fazer no final de semana. Segue a nossa agenda cultural. Nos dias 23, 24 e 25 de agosto, a Companhia de Teatro Arvoredo apresenta o espetáculo Opa! Beleza! Festa do Pijama, que mistura a linguagem teatral com jogos curtos de improviso. As apresentações acontecem sempre às 8 da noite no espaço excêntrico. A apresentação é gratuita, mas você pode contribuir dando quanto acha que ela vale para ajudar a companhia. Um evento que mistura arte, gastronomia e música. Já pensou? Esse é o Manu, que acontece esse final de semana em Curitiba. O evento vai reunir artistas, marcas autorais e talentos da gastronomia de diversas partes do Brasil, com shows e oficinas. O evento acontece no Palácio Garibaldi e é para todas as idades. A entrada é gratuita. E para os que gostam de samba no pé, neste domingo tem Samba Garden. O evento vai acontecer com a presença do grupo Oficina do Samba e acontece na Hamburgueria Garden. Vai ter chope por R$ 5,00 e balde de ambev por R$ 25,00. A entrada é de graça, mas será cobrado um couvert artístico de R$ 5,00. E a gente fica por aqui. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da TV no nosso site e nas nossas redes sociais. Você também acompanha o jornal pelo YouTube. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho